Bem-vindos ao canal Você Sabia? Eu não. Hoje vamos listar algumas das fobias mais comuns entre as pessoas no mundo. Mas antes vai deixando aquele like maroto e se inscrevendo no canal, obrigado. Você sabia que todos nós possuímos temores ocultos, que podem se manifestar das formas mais inesperadas? Pois é exatamente sobre isso que vamos falar hoje, as 10 fobias mais comuns que afetam as pessoas ao redor do mundo. A psicologia das fobias é fascinante, e compreender essas ansiedades pode nos ajudar a encarar nossos próprios receios de maneira mais consciente. Então, prepare-se para descobrir quais são as fobias que fazem parte da vida de muitas pessoas, desde aquelas que são amplamente conhecidas até algumas surpreendentes que talvez você nunca tenha ouvido falar. Se você está curioso para saber se aquela sensação incômoda que sente tem um nome e se é compartilhada por outras pessoas, não deixe de assistir até o final. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever agora e ative o sininho para receber notificações sempre que postarmos um novo conteúdo. Compartilhe esse vídeo com amigos e familiares para que possamos juntos desmistificar esses medos e tornar o mundo um lugar mais compreensivo e empático para todos. Sem mais delongas, vamos começar essa emocionante exploração pelo mundo das fobias. Começamos com a aracnofobia. A aracnofobia é uma das fobias mais comuns e disseminadas na sociedade. O medo irracional e intenso de aranhas pode ser tão perturbador que as pessoas afetadas podem evitar a qualquer custo ambientes onde possa ver a presença desses aracnídeos. A aracnofobia é frequentemente desencadeada por uma experiência traumática envolvendo aranhas ou pode ser apreendida por meio de observação ou informações negativas sobre esses animais. É importante destacar que a maioria das espécies de aranhas não é perigosa para os seres humanos. Claustrofobia. A claustrofobia é o medo de espaços fechados ou confinados, como elevadores, quartos pequenos e túneis. Quem sofre dessa fobia pode experimentar uma sensação de sufocamento e ansiedade intensa quando cercado por locais estreitos. Algumas pessoas com claustrofobia podem evitar esses espaços a todo custo, o que pode impactar negativamente suas vidas e até mesmo impedir atividades essenciais. Acrofobia. A acrofobia é caracterizada pelo medo extremo de alturas e lugares elevados. As pessoas com acrofobia podem sentir uma sensação de vertigem, coração acelerado, suor excessivo e tremores quando expostas a situações elevadas, como prédios altos ou montanhas. Essa fobia pode limitar significativamente as atividades cotidianas e até mesmo causar transtornos no trabalho ou nas viagens. Ematofobia. A hematofobia é uma fobia específica relacionada ao medo intenso e desproporcional de sangue. As pessoas com essa fobia podem sentir uma versão intensa a procedimentos médicos que envolvam sangue, como exames de sangue ou injeções. A visão de sangue pode causar ansiedade extrema e, em alguns casos, levar a desmaios. Aeronautofobia. A aeronautofobia é o medo de voar ou viajar de avião. Essa fobia pode ser desencadeada por uma variedade de fatores, incluindo medo de quedas, turbulência, sensação de claustrofobia em espaços confinados do avião ou medo de perder o controle durante o voo. Pessoas com aeronautofobia podem evitar viagens aéreas ou enfrentar extrema ansiedade antes e durante o voo. Cenofobia. A cenofobia é o medo de lugares lotados ou multidões. A exposição a ambientes com muitas pessoas pode desencadear ansiedade, palpitações e uma sensação de falta de controle para quem sofre dessa fobia. Como resultado, essas pessoas podem evitar eventos sociais, festas ou locais movimentados. Agorafobia. A agorafobia está associada ao medo de estar em lugares públicos ou situações onde escapar ou obter ajuda pode ser difícil. As pessoas com agorafobia geralmente têm medo de lugares lotados, transporte público, grandes espaços abertos ou qualquer ambiente em que se sintam presas ou desamparadas. Isso pode resultar em evitação extrema, isolamento social e limitações significativas na rotina diária. Ofidiofobia. A ofidiofobia é o medo irracional de cobras. Essa fobia pode ser desencadeada pela aparência sinistra das cobras, por crenças culturais negativas ou por experiências traumáticas anteriores envolvendo esses animais. Pessoas com ofidiofobia podem experimentar uma intensa sensação de pânico e evitam ambientes onde possa haver a presença de cobras. Entomofobia. A entomofobia é o medo extremo e irracional de insetos. A aversão intensa a esses pequenos seres pode levar a reações de pânico, evitando ambientes ao ar livre, jardins ou atividades que envolvam contato com insetos. As pessoas com entomofobia podem sentir-se ansiosas e vulneráveis na presença de insetos. É importante lembrar que as fobias são reações emocionais intensas e que cada indivíduo pode enfrentar esses medos de maneira única. O tratamento adequado, como terapia cognitivo-comportamental, pode ser altamente eficaz para ajudar as pessoas a superarem suas fobias e retomarem uma vida mais plena e saudável. Deixe seu comentário e se inscreva no canal.